Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte E mais me solta te gostei A recorda da casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer Por quê? É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você É uma minha outra dele É uma minha outra dele Ela tentou Ela tentou Descer não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Que coisa linda Muito bom Realacja Tchau 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 Obrigado.